Olá, Fernandinho! Olá, Fernandinho! Vai, Cadu! Vai, Cadu! Vai, Cadu! Vai, Cadu! Vai, Cadu! Aê! Aê, Cadu! Vai, Cadu! Sobe! Vai, Cadu! A gente pode... Vai, Catu! Os pernas não estranhas, não tinha uma perguna... Aeeee, Catu! Aeeee, Catu! Aeeee, Catu! A gente tá trabalhando, a gente tá trabalhando! Que bom, que bom! A gente tá fazendo pau... Isso! Soca, soca, soca! Soca, soca! Soca, soca! Soca, soca, soca! Vai, vai, pressão aí! Pressão aí, vai! Pressão aí, pressão aí, vai! Pressão aí, pressão aí, vai! Deixa a presa já pra começar... De boca, de boca! Amei! 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 Tranquilo! 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 Ae! Amei! Vai, Catu, pé! Amei! 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 Amei!